Oi taurinas, vamos lá para a leitura de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter, Meio do Céu em Touro Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal Tá, vamos começando logo com Lenormão Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo Tá a carta aqui do... ai, das árvores de fundo do baralho Vou ajeitar o pano aqui Foca a câmera, essa é mesmo gente, paciência Touro, tem semana que não é para você a mensagem, não vai ressortar toda semana, é para você, isso é comum acontecer, tá? Então se sai uma mensagem aqui que você está achando muito confusa, esquisita, às vezes não é para você mesmo Gente, Snow está brincando com... ai meu Deus, a pregadeira ali Snow, uma bagunça Rapaz, isso aqui, pode ser uma moça, tá? Tão bonitinho ele brincando, nossa criança Foice Não fique só presa no seu signo solar, veja os outros signos também do seu mapa Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, Meio do Céu, tá? Para saber se os signos tem que fazer o mapa astral Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral, tá? Carta da... Lírios Carta do Cavaleiro Carta do Cavaleiro Carta do Chicote Gente, que absurdo Meu Deus Eu estou sentindo alguém caindo numa armadilha aqui Mas eu não sei quem é, se é quem é o bonzinho, quem é o mauzinho aqui Touro Me dá a energia desse... desse cavaleiro aqui Ai meu Deus do céu Me dá a energia desse cavaleiro aqui Caixão e a carta da mensagem... da carta O caixão faz encerrar uma coisa aqui A carta da inocência Quase que eu falo câncer Eu estou pensando em câncer o tempo inteiro aqui O touro Se tem alguém de câncer forte no mapa Está lidando com alguém de câncer Alguém de câncer tem alguém... Alguém aqui tem forte câncer no mapa Forte Ou é ascendente Ou é solar Lua Eu já não ia falar câncer Isso não é à toa não Quando acontece assim é uma informação Intuída Tem uma pessoa aqui Ô touro, tem uma pessoa aqui Que quer te sacanear de tudo quanto é jeito aqui É uma pessoa maldosa A carta com o caixão com o chicote É uma pessoa que não suporta ver você feliz E deseja que tudo dê errado pra você Fica te olhando de longe Se a pessoa tem uma obsessão com você Mas é uma coisa de torcer pra tudo dar errado Eu torço pelo mal de touro Eu quero que touro se ferre Eu quero que touro se ferre Tem uma inocência da tua parte Que você se afastou dessa pessoa, touro Você deu as costas pra essa pessoa Tem um cor de recalque aqui Porque tá vendo Você tá aqui Caminhando com a tua vida Essa pessoa tá focada em você Você nem tá olhando pra ela E tem uma distância É uma pessoa que você se afastou Só que essa pessoa Tem uma obsessão com você Ou vai ter Pode ser que isso vai acontecer ainda E o que mais irrita essa pessoa É o fato de você realmente não tá nem aí Eu não tô nem aí Essa pessoa Não Rapaz aqui Pode ser mulher Mulher Tá? Pode ser mulher aqui Homem aqui Homem aqui Mulher aqui Mulher Duas mulheres Tá? Vou falar que é um rapaz Aqui um rapaz também Pra facilitar Mas pode ser o contrário Tem um recalque aqui Tem um recalque touro Você deu as costas pra uma pessoa E demonstrou que você vive muito bem Sem essa pessoa Isso pra essa pessoa É terrível Eu fui rejeitado Claramente não fez coisa boa Aqui Você tá certo Aqui touro Não espero que você não seja Essa pessoa aqui Se for É tirar geral Você pode ser essa pessoa aqui Tem uma raiva Tem uma raiva De touro Touro virou as costas Pra mim ainda tá bem sem mim Caramba Mude sua sintonia Você não tá nem aí Exatamente isso A indiferença Tá matando essa pessoa A sua indiferença Tá matando essa pessoa Tá aqui uma pessoa Tocando flautinha Mude sua sintonia Você vai ser Antônia aí Se a pessoa tá com raiva de mim Dane-se Tô vendo minha vida Caraca Touro Que poder é esse Que poder É uma coisa de Alto valor Aqui pode ser romance Pode ser amizade É uma parceria Não interessa O quanto você amava Essa pessoa Porque era uma pessoa Próxima Você simplesmente Deus costa Foi embora E foi Tava na tua vida Pra essa pessoa É terrível Eu tô sentindo Com uma pessoa Que achava Que dominava você Essa carta faz domínio Dominar É uma carta de inocência Essa pessoa achava Que você te dominava Só que viu Viu um lado teu Assim surpreendente Caraca Tô Tô amando Essa leitura Amando Amando Essa energia A indiferença Mas não é uma indiferença Assim de Ah Eu vou fazer isso Pra atacar Touro Não Você tá totalmente Preocupado mesmo Você deletou A pessoa Da tua energia De uma forma Total Da tua energia Vamos tirar aqui O monólogo Acabou saindo Mude sua sintonia Serenata A luz da lua Tá lá você tocando Essa flautinha Mistério Essa pessoa Tentando entender O que tá na tua cabeça Mistério Eu sempre falo Que essa carta Lembra aquele álbum Do Floyd Dark side of the moon Qual o lado Escuro da lua O que que Touro tá pensando Touro me esqueceu Mesmo Dei as costas Fui embora Mas é uma pessoa Que tem recalque Eu quero que eu Dei tudo errado Pra você Como é que Touro pode viver Sem mim Olha que tá No fundo do baralho Gente Farol Farol Não duvide Do seu valor Sabe o que eu tô achando Aqui Touro Que é uma pessoa Que achava Que você vivia Mendigando a tensão Que você é uma pessoa Muito carente Você é uma pessoa Muito carente Eu posso dar migalha Pra touro Aqui Touro sempre vai ficar aqui Só que você virou as costas Vamos embora Gente Que babado Tô adorando Touro Tô energia aqui Não tô adorando Não tô amando Gente Live Vou fazer live amanhã Provavelmente na quinta-feira Tá Às 20 horas De bate-papo E também Eu faço mais leituras Assim Bem assim Rapidinha Pra quem pagar Um valor de 20 reais É uma leitura De aconselhamento Assim Tá Eu uso espíritos animais Eu uso umas caixinhas de tarô Uma leitura pessoal Pra você Pra você pagar 20 reais Gente Snow Espera aí Snow Você vai engolir Essa xuxinha Ó Ele vai vir aqui Pegar a xuxinha Ele vai brincar com isso aqui A xuxinha aqui Ó É aqui Vem cá Vai pular a mesa Ó A xuxinha Vai pular a mesa Ó Vem Vem cá neném Vem cá Com a xuxinha Você não quer brigar com a xuxinha Ó Deixar aqui Ó Que tal forma que eu esqueci Dividir? Vou dividir aqui A xuxinha aqui Ó A xuxinha Essa pessoa Vamos falar que é uma amizade Pode ser um romance Tá Essa pessoa É uma parceria Essa pessoa Te dava Migalha de amizade E achou que você ficaria A vida inteira Aceitando Libere sua culpa Trevo Você tá muito de boa Você tá muito de boa Que uma energia Né neném Vem cá pegar Vem Vem cá Vem cá Raiva Raiva Defenda-se Essa pessoa tá morrendo De raiva Essa pessoa provavelmente Tá falando mal de você Pra todo mundo Ou vai morrer de raiva Isso aqui é um de vocês Vai acontecer ainda O hierofante É a carta do comprometimento Os conselhos Estela com a torre Vem cá Vem cá neném Vem cá pica xuxinha Vem Estela com a torre Torre A casa caindo Estela fala de cura Estela é a carta que vem Depois da torre Então aqui você se recuperou Rápido Desse corte de conexão Aqui Né? Com a xuxinha Ele sabe Quando eu falo xuxinha Ele olha pra mim Vem cá Vem pegar a xuxinha Vem Ó a xuxinha aqui Vai subir Sacerdotinha Sacerdotinha faz de subconsciência A pessoa tentando entender O que tá na tua cabeça Aqui xuxinha neném Ó O que que tá na cabeça de touro A torre Toma filho Vai pra lá Vai O sol Eu tô sentindo até que você sentiu um alívio Se você tirasse a pessoa da tua vida Autoro Mesmo se for amizade O hierofante Fala de comprometimento Morte Finalizações É que você Sabe o que eu tô sentindo aqui? Um corte repentino energético A morte Falta de uma finalização energética Quando você sente Uma conexão se desfazendo Dentro do coração Então aqui é uma morte É uma morte É uma morte energética É como se você se desconecte Você sente a conexão com a pessoa Mas você sente fazer isso aqui Desconectou A energia de vocês não tão mais conectada Eu tô sentindo que vai ser no futuro Essa pessoa vai te ver Vai ver as coisas da tua vida dando certo Vai ficar com inveja também A torre A torre A casa caindo Você saiu da vida da pessoa de uma forma repentina Por isso que pegou essa pessoa de surpresa Obviamente essa pessoa fez alguma coisa errada Que você descobriu Sacerdotisa Sua indiferença tá matando essa pessoa Sacerdotisa Matando Oito de ouro Tá vendo você trabalhando Tantas coisas Oito de espadas De ouro com a morte Que coisa estranha Se a pessoa quer voltar Ó Um desespero aqui Nove de espada Nossa Três de espada Tristeza Aqui é uma pessoa que não aceita um término Essa carta que vem Fala também com o caixão Corte de comunicação Mas a carta também vem dizer Que você chegou pra essa pessoa E falou Não quero mais falar com você Me erra Tristeza A pessoa tá triste Tá tristeza aqui Ah Motivo aqui Seis de pau Né gente Seis de pau Fazer uma pessoa em destaque É uma pessoa que tava achando Que iria te manipular O ré da vida Te enganar O ré da vida Fazer de boba O ré da vida Era até inconsciente Isso aqui Esse domínio que essa pessoa Tinha por você Era inconsciente Seis de pau Fazer uma pessoa no topo Eu tô no destaque Eu tô em primeiro lugar Aqui Essa pessoa que eu achava Que ia ficar te manipulando O ré da vida É uma pessoa que te manipulava De alguma forma Aqui Cavaleiro de copa Com dor de espada Aqui é O que eu acabei De falar É engraçado O que eu falo A coisa E cai a carta Eu tô intuindo Antes que cai a carta Dor de espada Com cavaleiro de copa Simuliza uma pessoa falsa Que manipula suas emoções O famoso biscoitinho Só que você deu um chega Que não interessa O que seja amizade Romance E sabe aquela raiva Como é que Touro ousa Conseguir viver sem mim Como ousa Viver sem mim Como é que pode Touro viver sem mim Não entra na minha cabeça Cinco de copa Lamentação Não entra na minha cabeça Sol E você tá Realmente De boa Quando você cortou Essa pessoa da tua vida Touro Foi um corte energético Vem junto Por isso que você tem Essa leveza Hoje em dia Você não tá sentindo Nenhuma falta Dessa pessoa Rei de copas Com o diabo Quando cai o rei de copa Eu falei assim Ah não Não é a energia dessa pessoa Essa pessoa manipuladora O diabo junto Tem uma maldade aqui É uma pessoa O diabo com o rei de copa De sua mulher Tá É uma energia De uma pessoa Que tenta ser bonzinho Mas tem umas atitudes Maléficas aqui Debaixo dele E fez mal a você De alguma forma É uma pessoa Que fica falando mal De você Pra todo mundo Sete de ouro Com oito de copa Se a pessoa pensou Que você fosse voltar Não voltou Você tá muito certa Do que você quer Você não vai voltar Nunca mais Você não Tem uma dureza Da tua parte Aqui Tem uma maturidade Da tua parte aqui Toro Eu tô amando Sua tiragem Cara Eu tô amando As tiragens De vocês Uns tempos pra cá Vocês Tô amando As tiragens A maioria de vocês Que permaneceram No meu canal Vocês estão dando Um banho aqui Muita gente Mas de alto valor Aqui Vocês estão de parabéns Estão de parabéns Mago faz materializar Eu tô sentindo Que essa pessoa Até mandou Outras pessoas Falar com você Ó Você abandonou Toda Abandonou Abandonou A pessoa ali Né É por isso Que eu não gosto Que eles não Bringuem com a chuchinha Sabe por quê? Ele tem mania Tá cachuchinho Dentro do potinho De água Ele fica brincando Ele tá cachuchinho Dentro do potinho De água Fica brincando Assim Já tá lá no potinho Olha que gato Bagunce Pra essa criança Gente Ele tem De novo Tem 5 anos Essa criança Já tá adultinho Já Págia de copa Deia de espada E um sete de paus Aqui é uma pessoa Que até tentou Falar com você Mas desistiu Sabe que você Não vai querer saber não Aqui vem simbolizar Que essa pessoa Tentou Ai Nisso aqui Eu não quero Papo com você Todo Sai da minha frente Sete de paus Faz você ficar Defendendo Teus paus Eu não quero Papo Eu não quero Esse mimimi Na página de copa Que é uma mensagenzinha De amor De carinho Eu não quero Você me traiu Mulher de espada Você me traiu Não vem com papo De vitimismo Não Sai fora Você acabou Na sua conexão Acabou 10 de paus Estou de saco Cheio de você Aqui está um saco Cheio mesmo De novo Eu estou sentindo Sentei um alívio Tirar essa pessoa Da tua vida Era uma pessoa Que era importante Na tua vida Mas quando você Terminou Você sentiu um alívio Ou vai sentir Mais um aqui Que eu vou pro papo Enforcado com Cavaleiro de ouro Cavaleiro de ouro Eu falo de oferecer Algo sólido Deixa eu ajeitar Aqui a minha roupa Rapidinho E duas cartas Estão aqui 10 de copas Com 2 de copas Você se dava Muito bem Aqui Eu estou sentindo Que é mais amizade Gente Do que romance Com o seu trabalho Com o seu família Porque Se for um relacionamento amoroso Não era um relacionamento amoroso bom Você não era feliz Nesse relacionamento amoroso Então por isso Que eu estou sentindo Que essa parte aqui É pra quem tinha amizade Com essa pessoa A amizade de vocês Era legal 2 de copa Com 10 de copas E vocês viveram Muito momentos felizes Mas aqui aconteceu Alguma coisa Que essa pessoa Demonstrou um lado Pra você Toro horrível Que você cortou De que nem saber 3 de espada Peguei meu barquinho Fui embora O que serve Dando-se a nossa história Essa pessoa Pode até chegar assim Mas a nossa história Sim A nossa história Eu reconheço Que a gente teve Uma história bonita De amizade Que a gente viveu Muita coisa Que você que estragou Você agora Vem perguntar Pra mim Toro Ah Tá estragando Nossa amizade Sim Quem tá estragando É você Você que fez A coisa Fez Sério aqui Então não é botar Copa em mim também não Você devia ter pensado Na nossa amizade De fazer isso Que essa pessoa fez Eu não sei Vou mandar essa ainda Papa Aí essa pessoa Vai ficar um tempão Observando tua vida De longe Você vai ficar Te stalkeando O Papa Vai dizer aqui Todo que eu gosto De vocês vão ganhar Até uma outra conexão Bonita de romance Essa pessoa vai ver A distância Isso aqui faz De comprometimento Sentindo que você Vai ganhar Até um amorzinho Bonitinho Essa pessoa Vai ficar Um amor Cheio de recalco Dois de pau Você planejando Tua vida Sem essa pessoa O mundo Acabou Por isso Foi uma amizade Foi uma amizade De anos Você viu muita história Com essa pessoa E vocês foram muito felizes Por um bom tempo Tinha companhia aqui Só que aconteceu Alguma coisa Que essa pessoa Mostrou um lado Que Tenebroso Assim Que não tinha nem como Você conviver Com a pessoa Para finalizar o tarot Acabou mesmo Acabou mesmo O que que eu falei Para vocês O que que eu falei Agora Eu penso E com a carta Vocês não vão ganhar Muitos de vocês Vão ganhar Uma conexão De almas linda Linda No romance Principalmente Que essa pessoa Fica morrendo de inveja Essa pessoa Vai ficar um tempão Vigiando a tua vida De longe De recalque E ver você Arrumando um namoradinho Um namoradinho legal Fazendo novas amizades Seja lá o que for Aqui é um castigo Para essa pessoa Uma nova jornada O louco Com muita alegria Que que foi Cadê a chuchinha? Cadê a chuchinha? Não Perdeu? É Jogou na água Cadê a chuchinha? Cadê? Não Você jogou Lá na água Vou pegar só depois Ele fica Fica avoroçado Com a chuchinha E Snow Ele aprendeu Que a chuchinha Era a chuchinha Quando eu fiquei falando Chuchinha, chuchinha Na terceira vez Ele já aprendeu Quando eu falo A chuchinha Ele já liga Já levanta a orelhinha Assim Ele adora brincar com isso Cadê a chuchinha? Cadê a chuchinha? Não 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 Finalizar a tiragem Aqui A torre com a sacerdotisa Aqui Essa pessoa Morrendo de Curiosidade Pra saber O que tá na tua cabeça Nunca vai descobrir Ó Nunca vai descobrir Sede o copo A pessoa olhando pro céu O que que touro Tá pensando Pô, então não significa Nada pra touro Agora não significa Nada Eu nem sei qual o oraco Eu vou tirar aqui Touro Eu vou tirar o oraco Das intenções Dá mais a ver Né, neném? Cadê a chuchinha? Cadê? Eu amo esse Nove de espada No desespero Isso aqui Vem dizer também É a tua energia Que essa pessoa Fez uma coisa muito grave Com você Que te trouxe Muita tristeza É por isso Que teve esse corte Energético É por isso que você Não aguenta nem mais Olhar pra cara Ô touro É por isso que trouxe Muita tristeza Pra você Isso aqui é a tua Energia antes Ó, o julgamento O fato de você Ver a verdade Orar com as intenções Acho que tem mais A ver aqui Gente, conexão Céu voando Aqui Somos responsáveis Por nossas conexões E pelas vibrações Que emanamos E recebemos Conecte-se com O desejo do seu coração Desfrute a conexão Do amor Em nossa vida Quer dizer, nós somos responsáveis Para as nossas conexões Gente, eu tô chocada Ô touro Com a sua Desconexão Com essa pessoa Hoje em dia Você não viu Vale nada Pra você Até o amor Que você tinha Morreu também Deixa nos comentários Aí Imaginação Quando Imaginamos Criamos Quando imaginamos Criamos uma realidade Portanto É Essa letra é muito clara Treine sua mente Para criar a realidade Que você deseja Não adianta Querer uma mudança externa Se você não mudar A forma de pensar Tá vendo? Luz Você é luz E todo o esplendor Da sabedoria divina Você é luz E todo o resplendor Da sabedoria divina Respondece em seu ser A luz que está em você Guiará a sua jornada Muito legal Essa energia Toro Você tomando Gédio da tua vida Cortando O que tem que cortar mesmo Nem que eu fico sozinha Eu fico sozinha Tá? Aqui tem uma leveza Da tua paz Tem um grande alto valor Um grande alto amor E aqui Não é aquele negócio De você se afastar Da pessoa E ficar falando mal Não Quem está falando mal De você É essa pessoa Você não está nem E você nem lembra Que essa pessoa existe Tá? Essa indiferença Está matando Essa pessoa Está matando Ou vai matar Tá bom? Deixa nos comentários A situação de vocês Semana que vem Volto com mais tiragem Para todo Tá? Beijo